Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui é o Ogro, analista de esportes com 3 anos de experiência e hoje nós trazemos aqui uma análise do Huskers. Eu já tenho uma piada interna aqui com o editor, falei com ele, toda vez que mandarem mensagem no Instagram, no Twitter, falando assim, analisa esse cara que ele é o melhor do mundo, a gente vai colocar no título, análise do melhor do mundo. A gente sabe muito bem que hoje em dia não tem como definir, não tem nenhum torneio, não tem como essas pessoas competirem entre si, mas recebi mensagem no Instagram, recebi mensagem no Twitter, recebi mensagem nos comentários do Nate Gibson falando faz do Huskers, ele é o melhor do mundo. Então está aqui para vocês, Huskers, o melhor do mundo no Warzone. Essa é uma análise, não é um react, eu já assisti esse vídeo duas vezes, fiz aqui as minhas anotações e aí eu trago para vocês as considerações que eu tenho aqui sobre este jogador e vocês vão gostar muito. Esse é um jogo aqui com o Doctor Disrespect e também com o Cloaksy e vocês vão notar que o Huskers traz aqui MP7 e HDR. É o meu setup principal, se vocês gostam mais de HDR do que de AX50, coloca aí nos comentários Time HDR ou Time AX50, se vocês gostam. Se vocês gostam mais de MP7 do que de MP5, põe aí Time MP7 ou Time MP5 nos comentários. Eu sou MP7 HDR toda vida e não tenho vergonha de falar. Então vamos lá, a gente analisa aqui, ele de equipamentos coloca a Stun Grenade, né, granada de concussão e também a Centex, a granada grudenta, que eu acho que deveria ter um pouquinho mais de valor no Warzone, tá, devido ao alcance principalmente do C4, assim como o dano está um pouquinho maior do que o da Centex. A Centex é um pouco desvalorizada, mas é uma granada hiper poderosa, a gente vai ver que ele vai usar aqui no caminhão. Poderia ter mais valor counterando veículos, por exemplo, pelo seu potencial de grude, né, olha só. Então isso aqui podia acontecer com mais frequência. Infinity Ward, vamos abrir o olho aí, porque principalmente no multiplayer, além de, claro, contra veículos, contra Zecazinha, é bom, o C4 é bom, mas está um pouco bom demais. Ali eles falaram que ele puxou, que ele pulou do veículo, né, e aí o Huskers puxa a sua HDR e nós vamos ver as características do Huskers de jogador de marcação. Ele não é um jogador que ruxa loucamente, ele não é um Zé Ruxinho, ele gosta de trocar de média longa distância, é uma característica que nós observamos em diversos jogadores, inclusive no Face Test, que é um ótimo jogador de sniper usuário, né, utilizando a AX50. Vocês vão ver que o Huskers é extremamente poderoso de sniper. Raramente ele vai entrar e vai ruxar, como ele faz aqui nesse momento. É uma das poucas jogadas onde ele troca corpo a corpo, ele troca mais pessoalmente, né, e vocês vão ver que ele tem muita habilidade aí, marcando. Outra característica do Huskers, num outro vídeo, né, que ele não está mostrando, mas num vídeo que ele estava jogando de M13, mostrando mais uma vez que ele é um jogador que gosta de trocar a média longa distância, é que ele faz muito dropshot. Cara, toda a trocação dele era dropshot. Ele dava o dropshot e levantava, dava o dropshot e levantava. Era uma movimentação muito estranha que eu não vi em nenhum outro jogador, mas o Husker, ele utiliza muito. Olha essa Sentex aqui, incrível, incrível. E é uma das vantagens da Sentex sobre o C4, é que você joga a muito mais distância que dois headshots incríveis, né. E aí você tem que confirmar as baixas. Quando você está um pouco mais dentro do jogo, né, que mais tempo já se passou, tem o barulho de res. Então você tem que considerar que os seus alvos terão self-hash ou terão companheiros para subir os seus abates, né, ou quem quer que seja que você derrubou. Então você tem que garantir esses abates. Seja com o segundo headshot utilizando a sua sniper, ou também com granada, explosivos, airstrike, ataque de dispersão, não importa muito o que você use, mas você tem que confirmar as baixas. Vejam que o Huskers é um jogador que usa sensibilidade baixa. Também é do meu time. Você vê que ele mexe muito a mão, ele acabou de fazer agora, ele mexe muito a mão quando ele tem que fazer um 180, quando ele tem que... Olha só, olha só, o mouse pad dele. Olha só como ele mexe o mouse. Claramente isso é indicativo de sensibilidade baixa. É algo que nos meus vídeos eu digo para vocês que é legal. Eu digo para vocês que é algo que minimiza os nossos erros e maximiza os nossos acertos. Você tem um pouco mais de precisão, você tem aquela precisão cirúrgica, né. Na sua mira, a sua mira gruda um pouco mais. É claro que precisa de memória muscular, precisa de espaço na sua mesa, um mouse pad bom, emborrachado, espaçoso, para você se acostumar e ficar bom assim. Mas é um jogador... Segundo... Esse tiro aqui se pega, seria absurdo. Segundo o meu coração, é um jogador do time ogro. Esse tiro é aquele que escorre a babinha no canto da boca do sniper. Maravilhoso quando você pega o jogador no veículo. Além de usar a granada de concussão e a centex, ele usa o perk, né. A vantagem de reabastecer. Que é uma vantagem que está se mostrando muito poderosa no Warzone. Inclusive, o Nine Next já fez vídeos recentes falando que ele largou o Ghost e está jogando apenas de reabastecer. Aí, a partir de agora, essas considerações que eu fiz, a gente vai acompanhar um pouco mais de perto. Aqui, principalmente, ele fazendo uso da habilidade dele de marcação, né. Ele jogando como jogador um pouco mais... Quando eu falo marcação, eu falo de scout, eu falo de dominação de terreno, eu falo de visualização, jogador que joga mais de longe, joga um pouco mais do topo dos prédios. Tem sniper, marca os adversários, né. Canta a jogada, dá cal para o time. Que, muitas vezes, se você é um jogador que ruxa muito, você não tem tanta visão do campo de batalha. Então, o estilão do Huskers é um estilão que eu respeito muito. Aqui, você vê a habilidade do jogador. Incrível a precisão do Huskers, praticamente arrancando todas as cabeças. Ele só não consegue arrancar as cabeças quando ele é contestado, quando tem troca em direção a ele. E estão acertando os tiros, né. Se não acertam os tiros como esse aí, está na vala. Aqui, o Cloaksy e o Doctor Disrespect, os dois estão ambos abatidos, estão derrubados, estão confirmados. E aí, o Huskers está contra 13, né. Já eram 14 pessoas, eram 15, 14 pessoas ali. E aí, tem 10 jogadores, ele ainda está vivo. Então, se eu não me engano, quando o Doctor caiu, ele estava contra 15. O que é muito interessante de perceber. Vejam que a MP7 dele, né, a longa distância, segura o spray. Vocês vão ver que ele mantém essa postura. Não give ao high ground, não desiste do high ground à toa. Fica sempre em cima dos selhados, procura posicionamentos elevados, procura topo de casa, laje. Enfim, é um comportamento, uma habilidade aí recorrente do Huskers. Você vai ver que ele não ruxa para cima dos caras, ele trabalha com a safe zone. Ele está no cantinho da safe, está tomando bala. Vai para cima do gás, aproveita os tiques da máscara, roda colete. Tranquilidade, tranquilidade. Vocês vão ver aí mais para frente que, mesmo com o gás apertando, é um cara que, às vezes, prefere não atirar para não revelar a sua posição e ficar em uma posição um pouco mais confortável. Deixa o gás apertar os caras, deixem com que eles briguem. E aí, se você tiver uma vantagem e uma oportunidade como essa de cobrar, né, de dar trabalho para um cara que está ali, aí você arranca a cabeça. Olha só, mais uma vez, ó, o sniperzinho dele calibrado, aqui ele tomou tiro e aí prejudica um pouco a precisão. Saudades do perk, né, saudades da vantagem de foco que a Infinity Ward colocou no jogo, mas não funciona como deveria. E aqui ele tem um pouco de noção de onde os outros jogadores estão. É, 1 vs 1 vs 2. Ele não ruxa, ele pega o cover, busca informação, busca visão. Fica tranquilo, ó, deixa eu vigiar aqui, onde é que estão esses caras? Né, ele tem recurso ali, toma spray, aí fica na desvantagem. Aqui ele está claramente na desvantagem, usa as granadas para construir a vantagem, aí a centex mais uma vez se pagando, né. E aqui, essa jogada é muito curiosa, essa jogada é muito curiosa, eu vou parar. Quantos de vocês, eu faria completamente diferente, tá? Ele aqui finaliza o oponente. Ali contra o último, o cara estava no negativo, acerta o sprayzinho nele e ele fica atrás da árvore. Ele joga uma concussão, é a última concussão dele e ele acerta essa concussão. Quantos de vocês iriam para cima? Eu iria para cima, 100% eu iria para cima. E usando essa concussão, eu tentaria, mesmo com a desvantagem em relação à life, finalizar o cara. Porque a gente sabe o quanto que a concussão é forte. Ele fica atrás da árvore, ele roda todos os coletes antes de continuar trocando. Isso aqui é frieza, estratégia. Eu penso completamente diferente, o meu impulso de jogador é de ir para cima e escaralhar o adversário, entendeu? Aqui ele finaliza o jogador praticamente só na concussão e na centex. Centex mostrando mais uma vez um acessório, ó, 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 ó. Atrás da árvore, rodando todos os coletes antes de engage, ó. Até chega um pouquinho no gás. Ele cancelou o último colete, eu tenho certeza que foi sem querer. Cara, fantástico. 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 Huskers é o melhor do mundo. Brinks. Huskers é o melhor do mundo, então a gente trouxe aqui todos os aspectos que essa partida trouxe para a gente em relação ao jogador. Eu gostei do setup dele, é o mesmo setup que eu uso. Ele usa o cano estendido. Eu cedi do cano estendido e coloquei mãos leves. Tem informações aí falando sobre a MP7 que se você usar o cano estendido ele não acumula com aumento de distância do supressor monolítico. Então é melhor só usar o supressor monolítico e abrir mão do cano estendido. Como é uma informaçãozinha muito pontual, eu não fiz vídeo sobre isso falando, mas eu estou trazendo informação quentinha para vocês aí. Então sensibilidade, baixa, reabastecer, centex, concussão, drop shots, que é uma característica dele. Ele não faz nesse vídeo, até porque ele não está jogando de metralhador, ele não está sendo pessoal, ele não está ruxando para cima dos caras. E jogador de marcação. Dá para ver claramente a diferença gritante entre o Huskers e um jogador como o Nine Next, por exemplo, que joga para frente o tempo inteiro, ansioso. Ele sempre procurando ali, abrir pixel, abrir visão e fuzilar os caras. O Huskers fica mais atrás do cover, marcando, procurando, pescando oportunidade, pingando os jogadores, dando cal para o time. É um jeito que eu admiro e eu gosto de jogar. Põe nos comentários o que vocês acharam do Huskers. Se você é time HDR e MP7 ou se você é time AX50 e MP5. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias na twitch.tv barra jogue como um ogro. Um beijo do ogro e até a próxima.